A conversa começa amigável. A golpista diz que é de Madri, na Espanha, mas que agora mora na França. Logo depois, ela conta que é solteira, diz que está sozinha na cama e pergunta à vítima se ela gosta de sexo. A pessoa que está do outro lado responde que sim. Era tudo o que a criminosa queria. A partir daí, ela pede à vítima para ligar a webcam e mostrar as partes íntimas. Logo depois, a criminosa envia um print dizendo que gravou todas as cenas e aí começam as extorsões. Nesta mensagem, ela pergunta, você quer que este vídeo seja influenciado, publicado, compartilhado, transmitido, ou você quer que este vídeo seja excluído? Em seguida, ela já passa o valor que a vítima precisa depositar, R$ 3.500. Pelo menos 30 pessoas procuraram a Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos de Goiânia, dizendo que foram vítimas desse golpe. A polícia começou a investigar e descobriu que os criminosos agem de outros países. Através dessa grande investigação, nós chegamos que os IPs de conexão, que as pessoas que praticam esses crimes, estão em países da África, especificamente em Costa do Marfim. E conseguimos uma parceria, inclusive uma parceria internacional com a Embaixada de Costa do Marfim, que está dando continuidade à identificação dessas pessoas naquele outro país. No entanto, depois que o envio da imagem ocorre, mesmo que nós cheguemos à identificação desses autores, nós não temos como garantir que essas imagens não serão publicadas. Mesmo depois que as vítimas fazem o primeiro pagamento, as ameaças continuam. A golpista diz, vou começar a postar seu vídeo em todos os sites pornográficos e vou arruinar sua vida até o fim da minha vida. Se você alguma vez tentar escapar, ou se você se recusar a pagar para terminar essa história de uma vez por todas, você verá o que eu sou realmente capaz de fazer com esse vídeo nu de você. A delegada conta que os principais alvos dos criminosos são pessoas públicas. Eles procuram pessoas que têm algo a perder nessa questão da exposição da imagem. Porque, afinal de contas, a sua imagem, principalmente para algumas profissões em si, ela está, inclusive, acima até do que a inteligência ou o próprio conhecimento que a pessoa possui. Em dez meses de funcionamento, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos já fez 157 quebras de sigilo de dados. Cumpriu 80 mandados de busca e apreensão e realizou 38 prisões em flagrante. Além disso, 140 ocorrências foram registradas aqui nesse período. Uma delas foi registrada pouco depois das eleições do ano passado. Esta publicação expõe a revolta contra os gays de Goiás. O texto finaliza dizendo que gay bom é gay morto. O post é atribuído à esposa deste homem que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que não foi ela quem escreveu. Foi criado um perfil falso usando a foto e o nome da mulher. De início foi criado um perfil falso nas redes sociais, especificamente no Facebook, com foto dela. E dentro com o perfil foi quando nós identificamos que realmente tratava-se de um perfil no Facebook. De lá para cá, a vida da família se transformou num pesadelo. O homem também teve perfis falsos criados em nome dele e até o WhatsApp foi hackeado. Nesta mensagem, a pessoa faz uma campanha de boicote aos gays, lésbicas e transexuais, pedindo para que ninguém dê emprego a eles. A gente fica com muito receio, muito medo, porque eu receio muitas ameaças. Muitos acreditam de fato que isso é uma verdade. Outros acreditam que não, que não seja. Muitos ligam para saber se é uma fake ou não. Mas eu temo que uma hora, algo parecido, a pessoa acaba não ligando e vem tira uma satisfação pessoal que pode vir o pior. A publicação mais recente atribuída à vítima diz o seguinte. Criamos uma ONG para acabar com os cães e gatos de rua. Eles precisam ser sacrificados, pois além de doenças, sujam as nossas ruas e atacam as pessoas. O homem que teve a vida mudada depois das publicações que não foram feitas por ele, agora tem medo até de perder a vida. É que com tantos casos polêmicos, ele está recebendo ameaças de morte. Muitas ameaças, né, por WhatsApp, muitas mensagens de ameaças. Já recebi mensagem de voz, já recebi ligação de ameaças, ligações no meu celular, etc. Já troquei de telefone, em virtude disso tive que trocar, né, porque o meu outro telefone foi divulgado. O telefone da minha esposa, ela já trocou por três vezes o telefone também, três vezes já descobriram. E nessas situações a gente sempre recebe ameaças nesses números. Atrás da tela de um computador ou celular, bandidos agem acreditando no anonimato. Mas se engana quem pensa assim. Essas conexões através das quais são criados esses perfis falsos, através dos quais são publicadas, né, e rodam, são encaminhadas essas mensagens, elas deixam rastros. Esses rastros são os IPs de conexão, são cadastros que são realizados para a obtenção dessas conexões da internet. Tudo isso é utilizado pela polícia para poder investigar e chegar até esses alvos, esses autores que cometem esses crimes virtuais.